Muita empolgação na chegada do ônibus do filme Nada a Perder. Essa foi uma das surpresas que a turma da Guarda Mirim recebeu antes de assistir ao filme. Eles puderam conhecer bem de perto o ônibus do Nada a Perder. Achei legal. Muita gente parou para tirar foto e as crianças estavam ansiosas para ver o filme. Eu estou empolgado, né? Cinema é coisa boa. Empolgadão assim para ver o filme. A Raíssa também mal podia esperar para conhecer a história. Estou super ansiosa de poder conhecer a história do Edinho Macedo, para poder conhecer realmente a história dele, tudo o que ele já passou. Enquanto os guardas mirins iam em direção à sessão de cinema, o ônibus do filme foi percorrer os principais pontos turísticos de Goiânia. E ele já está em outro ponto da capital, aqui no estádio Serra Dourada. Goiânia está sendo a primeira cidade do centro-oeste que o ônibus do filme Nada a Perder está passando. São mais de 5 mil quilômetros percorridos pelo sul e sudeste do Brasil. Mas ele não está por aí só a passeio não, viu? Aqui dentro carrega um projeto muito bacana chamado de Cinema Solidário. Várias outras capitais já estão também na lista desse projeto. E nós queremos que muitas pessoas que talvez não teriam oportunidade, terão oportunidade através desse projeto Cinema Solidário. É uma experiência única e sem dúvida muito social. Então é chegar aonde normalmente o cinema não chega. O filme Nada a Perder já é a maior bilheteria do país em 2018. Baseado em fatos reais, conta a história de Edir Macedo, fundador de um dos maiores movimentos de fé do mundo e tem duas horas e dez minutos de muito drama e suspense. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. A sessão de cinema no Buriti Shopping acabou. E na saída, a turma disse o que achou. Gostei muito mesmo, inspirador, adorei muito. É uma superação e tanto. É. Realmente vim do nada e crescer tanto assim, né? E que para a gente, da Guarda Mirim, é algo muito importante, porque a gente tenta trazer o melhor exemplo para os alunos.